Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Pessoal, a primeira moeda do ano de 2021 que eu encontro em garimpo. Pode parecer mentira, mas essa é a realidade. Alguns colegas sabem disso, que eu tenho moeda dessa, porque eu ganhei, né? Inclusive, umas ainda vai vir, né? Do Rio de Janeiro, que o meu amigo Márcio, lá do Márcio Moedas Rara, vai mandar pra mim. E eu só agradeço a ele, né? Por tá aí e tá ajeitando essas moedas pra mandar pra mim. Porque aqui ainda eu não tinha encontrado. E o meu amigo Joaquim Joel, que mandou também pra mim, do canal Raridade no Troco. E o nosso amigo Márcio, que é do Márcio Moedas Rara. Eles estão aqui, me ajeitaram essas moedas, né? Do ano de 2021, porque eu ainda não tinha. E essa aqui, ontem no garimpo, eu encontrei ela, né? Encontrei essa moeda no garimpo pela primeira vez, do ano de 2021. Ainda não tinha encontrado. E é uma moeda interessante, que quando eu demorar pra encontrar essas moedas, no garimpo, eu encontro ela com uns detalhes meio diferentes, né? Você pode observar nessa moeda, que tem uns detalhes diferentes nessa moeda. Além desse pingo de solda bem quino, tipo um pequeno cúmulo quebrado aqui na letra O. Bom, é um detalhe interessante. Aqui é só pra compartilhar esse vídeo pra vocês. Eu não vou compartilhar o valor, porque essa moeda não tá catalogada ainda. No catálogo, não tem o valor delas ainda. Mas, mostrando aqui pra vocês, né? Esse pequeno detalhe. Custei encontrar, mas quando eu encontrei, encontrei essa moeda aí, com esse detalhe diferenciado. Beleza, pessoal? É um vídeozinho curto aqui pra vocês. Só pra estar compartilhando a primeira moeda encontrada em garimpo do ano 2021. Aí, pra vocês verem. Ela dá um pouquinho de inclinação também, viu, pessoal? Ela é uma moeda cheia de detalhes. Aqui na letra, aqui também, tem alguns detalhes. Tipo, uns riscos, né? E, como eu falei, eu não vou falar valores, porque... E, além de ser ela inclinada pra direita um pouquinho, né? Como vocês podem ver aí. Mas, eu não vou falar o valor dessa moeda. Beleza, pessoal? Eu não vou falar o valor dela, porque não tem ela catalogada aqui ainda, o valor dela. Mas, caso surgir algum erro desse aqui catalogado, eu mostro pra vocês. Mais pra frente. Beleza? E agradeço a todos, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.